O jogo vale pela segunda fase do campeonato sergipano, representando a 17ª rodada e o torcedor que quiser participar da torcida pode trocar o ingresso por um quilo de alimento. A iniciativa comemora o dia do trabalhador. Vamos lotar aqui o batistão, vamos trocar o ingresso por alimentos e esses alimentos estarão abençoando as nossas famílias lá no Alto Sertão, que será um trabalho feito pela inclusão social da primeira dama. Então, é um dia de festa, um dia importante para o esporte sergipano. A expectativa é arrecadar cerca de 17 toneladas. Cada clube vai receber 40 mil reais pela partida que é patrocinada pelo governo. O jogo pode definir a liderança do campeonato e ainda marca o aniversário da Associação Desportiva Confiança, que completa 77 anos. Quem ganha o presente é o torcedor. Para a gente vai ser um presente assistir um clássico e também um presente para aquela população tão carente, sofrida lá com a seca, que necessita dessas ações do governo. Se você não quer ficar fora da festa, deve se antecipar, os ingressos já estão se esgotando. O João Mora já acabou, está tendo ainda troca lá no Sabino Confiança e aqui no Batistão. As cadeiras praticamente já acabaram, foram mil cadeiras colocadas. Então, você troque logo o seu ingresso para depois, na quarta-feira, não ter problema de estar reclamando que não tem ingresso, porque as pessoas estão trocando desde sábado o seu ingresso. Então, troque logo para que você possa vir e aproveitar a festa. Então, vamos lá.